Oooooooooooooooooooooo aaaaaaa aaaaaaaaaaaaaaa você tão precisando do vídeo de hoje vamos tá falando ai mano dos pets que estão chegando no Hortstone vai chegar o Pet 20.2 que vai trazer finalmente uma grande mudança ao campo de batalha aleluia, glória a Deus, tava ansioso pra isso, pra finalmente voltar ai no campo de batalha com sangue nos olhos devidamente, não só isso teve anúncio de livro dos heróis do Trau que tá chegando, outro livro que eu quero jogar muito, vai ser épico, tá chegando aí uma novidade que é as compras de decks prontos e mais outras firuleiras aí que a gente vai abordar tudo nesse vídeo, vou descrever e falar sobre tudo muito detalhadamente aqui com cheio de informação que você quer saber todo, então já deixa seu subscabe, deixa seu like aí, que vai ser um vídeo do caramba aí, bora! Então bora começar com a primeira notícia que a gente recebeu ontem, né, quando tava gravando esse vídeo, no caso a gente recebeu quarta-feira, que falou aí que vai chegar os avastuscos, deu um teaser pra gente, o teaser do anúncio, que eu nem quis saber honestamente o que foi mais interessante desse anúncio foi os decks de batalhas prontos, agora eles aparentemente querem dar essa ideia que depois de um tempo da expansão ser lançada, eles vão disponibilizar praticamente os melhores decks disponíveis de cada classe, essa é uma ideia muito interessante, né, pra você começar a jogar o jogo e se você quiser, você não manja tanto assim, você não sabe como correr atrás de informações e às vezes ir atrás no YouTube, buscar dados específicos, pode ser um pouco confuso pra algumas pessoas, eu entendo isso, então quando você já tem no jogo algo que fala, olha, compra esse deck, esse deck é incrível dessa classe, você vai lá e compra e é feliz, né? O único problema fica que o Hearthstone nunca vai ter um meta 100% equilibrado por causa da complexidade do jogo mesmo, de ser 10 classes diferentes, todos os jogos de cartas sempre tem uma coisa se destacando mais que o outro, né? E quando você tem 10 decks diferentes, é certeza que uns 3 pelo menos vão estar muito mais fortes que os demais, né? A gente não sabe quanto vai custar ainda pra nosso Brasil, esse salário que vai ser 20 dólares pros gringos, normalmente eles não fazem a conversão burra e joga 100 reais pra gente, que eu espero que isso vai custar, eu dou meu chute, provavelmente vai ser 40 reais, esse é meu chute, vazei! E uma coisa que é interessante, né? Como eles falam que só vai poder comprar um deck só das 10, né? Porque eles não querem abusar do sistema e não sei o que lá, eles deram as desculpas dele, como todos têm os mesmos valores, eles têm um problema pra lidar com isso, né? Eles têm que deixar todos os decks com valores similares, isso é meio esquisito, porque todos os decks, se você ver, tem uma quantidade lendárias e épicas e raras relativamente equilibrada, né? A maioria dos decks tem 3 lendárias, se tem 4 lendárias tem menos épica, então é um problema interessante que eles tiveram que lidar aí, por quê? Porque se você tem que deixar os 10 decks com uma quantidade de pó igual, não vai ser exatamente os melhores decks de cada classe, porque eles têm que lidar com esse miar aí que é esquisito pra caramba. E isso é interessante se ver, porque eu fui olhar todas as listas, e eu olhei todas as listas, fui ver detalhes dela, então, por exemplo, vamos discutir sobre isso, que é muito interessante. Então, o Caçador de Demônio, ele ganhou a lista de Caçador de Demônio de Último Suspiro, que é uma das melhores listas mesmo, só que é a melhor lista? Não exatamente, né? Se você vai, eu tenho informações privilegiadas aqui que eu pago, o site, né? Mas se você vai buscar as melhores listas, normalmente vai ser essa daqui, né? Que é interessante, porque a melhor lista usa dois escudos ilidares, e não usa curtros e nem crânio de gudã. Ou seja, tipo, é porque a Blizzard teve que colocar uma lendária extra no deck. E a lendária extra prejudicou melhor essas duas cartas comuns. Então, na verdade, eu não sei dizer se prejudicou, porque das 10 listas que a Blizzard passou, só uma é jogada no meta hoje em dia. E naquelas ainda, é mal jogada. Todas essas listas, por causa desse equilíbrio, ninguém jogou com essas listas. A gente não tem dados sobre o quão bom essa lista é, de fato. E eu sei que, tipo, a melhor lista de Caçador de Demônio de Último Suspiro hoje em dia é essa daqui, por exemplo. Que é a que eu passo lá no meu Exclamação Dex, no geral, ok? Se você quer as listas boas de verdade, num caso. Então, talvez, pode ser que a Blizzard saiba de algo que a gente não sabe. E essa é a melhor lista de todas, na verdade. Só que ninguém jogou com ela ainda. É a lista que tá usando, então, aqui, o Curtrus e um Crânia a mais, né? Que é a lista mais forte. Tá usando um Crânia a menos, não usa Curtrus e usa dois Estudos Illidari, né? E também interessante isso. Será que a gente vai ver listas melhores surgindo no meta graças a essas listas da Blizzard? Eu chutaria que não, na verdade. Eu acho que essas listas, eles só tiveram que dar com esse equilíbrio. E, provavelmente, são piores que algumas. O que é engraçado, porque você pode iniciar essa lista melhor. Você compra essa e você tira as cartas que são mais caras e coloca essas comuns e elas se tornam melhor, né? O problema é você ter acesso a essas informações aí e, principalmente, se você é iniciante no jogo, né? Mas é curioso analisar isso, né? Tipo, isso se repete em outros. Druida é interessante também. Druida, a melhor lista de Druida, eles passaram uma de Primordial, né? Que é a de Ramp, Palhaço e Escambau. A melhor lista de Druida hoje em dia, pra pegar lenda, é de Tolkien Druid, na verdade. Só que Primordial Druid também tá bom. É uma boa lista, só que eles tiveram que fazer isso porque Tolkien Druid é muito barato. E não tinha como eles meter três lendárias no Tolkien Druid, porque estraga o deck. Porque você coloca um monte de criaturas e você não quer criaturas no Tolkien Druid. Então, é um problema engraçado que a Blizzard teve que lidar pra fazer isso. O Primordial Druid é a mesma coisa, eu acho, se eu não me engano. Uma das listas, nem vou dizer que é a melhor aqui, que eu não tô olhando dados muito precisos, né? Mas a mais popular e relativamente boa, usa duas druidezes da Planície. Não usa E-Shard, que é uma carta extremamente lenta e pesada, né? Que é muito bom pra matchups mais controles, mas o meta não tá tão controle assim, né? Então é difícil acreditar que o E-Shard, que é a lista da Blizzard, usa, vai ser tão boa assim. Então, novamente, né? Você tira uma carta mais cara pra deixar o deck mais barato e melhor. É engraçado isso. Então, o Facehunter ganhou uma versão de Facehunter aqui mais mid-range, também meio interessante. Mas também não é a lista mais comum. O Paladino Agro também é engraçado ver exatamente o meu problema. Tem um deck muito parecido que é utilizado com esse, que não é um dos melhores de todos, que é esse aqui, mas ainda é muito bom que você tira um Mestre Canhoneiro, que é uma lendária que você tá ganhando no deck, e coloca uma lendária de graça, que você já tinha. Você fala, olha, essa lendária é legal e pá, mas eu prefiro essa, que é de graça e funciona melhor no deck. É interessante isso. Quer dizer, novamente, eu não tenho dados sobre esse deck, né? Mas é o que sugere os dados, assim, né? Porque a gente não tem nenhum dado sobre isso aqui. E eu suponho que seja melhor essas outras listas aqui. Então, falar rapidinho sobre os decks, que a gente tem muita coisa pra falar, né? Então, o Sacerdote ganhou o Sacerdote da Cura, dos decks. Falar um pouco sobre poder dos decks, assim. O deck de Último Suspiro é bonzinho, o Primordial Druid é bonzinho, o Facehunter é uma versão bem diferente essa. Então, eu vou dizer que ela é boazinha, não é boa igual o Facehunter. Paladina e Sam é a melhor lista. Com certeza, é a Paladina a melhor lista. Se você é novo no jogo e tá pensando em comprar, compra de Paladino. O que eu posso dar de alerta é que Paladino tá tão forte que eu espero que ele seja nerfado. Mas eles falaram que provavelmente as cartas que eles estão dando aqui não vão ser nerfadas. E eu falei, oi? Falei, jura? Primeiro dia de aula tá aqui. Espada dos caídos tá aqui. Mão de Adal tá aqui. Os caras tá tudo fortes, mas estão aqui. Então, eu falei, ok, né? Vamos ver o que acontece. Talvez eles mudam de ideia. Mas eu, eu... Mano, sei lá. Eu acho que Paladino vai ser nerfado e esse deck vai ser alterado. Mas vamos ver o que acontece no futuro. Porque eles não têm certeza do que falaram ainda. Enfim, Hellpriest. Esse é o deck melhor. Hellpriest é provavelmente o deck de menor winrate. Mas não acho que ele seja o pior exatamente. Ele é o de menor winrate porque é um deck difícil pra caramba de jogar. Então, é um deck bem difícil. Pro iniciante certamente não é uma boa pedida. Miracle Rogue é outro deck extremamente difícil de se jogar. Eu acho que pelo valor dos decks... Eu acho que pelo valor dos decks... Eu diria que o Diladino é o que eu tenho mais interesse. Que ele dá três lendárias muito boas pra vocês. Que dificilmente não vai deixar de ser usado, né? O Paladino tem a melhor lista. Mas dá essa lendária que é inútil. Não vai ser usado. O Murgugu aparece de vez em quando. Mas, né? Fantástico Azagos é muito bom. Então, eu gosto muito dessa lista. A lista de Prist, de Sacerdote, também acho que dá três lendárias muito boas. A Shirella, Espelho e o Samur. O Samur também é muito bom. Continuando as listas. O Xamã Agro aparece aqui também. Que é a melhor lista de Xamãs. Apesar de Xamã tá bem fraca. Eu acho que das listas, a do Xamã Agro é a pior lista. Mentira. É a segunda pior de todas, na minha opinião. É bem fracozinho. Ainda dá pra pegar lenda com esse tipo de deck. Mas é muito difícil. É complicado, principalmente pra um jogador mais iniciante. Depois a gente tem aqui o Brucho Controle. Uma lista bem parecida do que a gente tem hoje em dia. Com algumas poucas diferenças. Pelo menos com outros decks mais populares aqui, né? Tira dois sifões e coloca ouro e escorpionite. Que é de graça, né? Então, interessante. Lista razoável. E por fim, a gente tem o Spell Mage. O Spell Mage eu achei o mais curioso. Porque é a única lista que a gente tem hoje em dia sendo utilizada relativamente popular. E nessa lista aqui eu vi mais ou menos o que eu comentei. De tipo, olha, provavelmente essas listas não são as melhores exatamente. Eles só tem que deixar... Porque eles tiveram que ou deixar o deck mais barato ou deixar o deck mais caro. Pra deixar tudo mais ou menos nivelado. E o Spell Damage Mage sofreu com isso, né? Primeiro que o melhor deck de mago hoje em dia é o deck de... Sem lacaio, né? Que hoje em dia aqui só tem magia. Mas esse tipo de deck é bom. Só que essa é a melhor lista? Não exatamente. Das populares, eu fiz uma filtragem pra encontrar ela. Esses são os decks de Spell Damage Mage mais utilizados nesses três últimos dias do Lenda... Do Diamante ao Lenda. E o que a Blizzard tá passando é essa lista aqui. E a melhor lista é essa daqui. E é engraçado que olha a quantidade de pó, né? A melhor lista é 3.500 de pó. A que a Blizzard passa custa quase 10.000 de pó. Então eles tiveram que encarecer em muito deck e com isso deixaram o deck pior. E é isso, né? Bom, é aquela história. Você pode pegar esse deck, trocar umas cartas e deixar ele melhor, né? Teoricamente. E é meio que é isso, né? Então é bem curioso ver essa parte dessas listas aí. Gostei, né? Simplesmente mais recursos disponíveis pro player optar por fazer, né? Eles não tão tirando nada da gente pra dar pra isso. Então, da hora. Gostei. Por que não, né? As listas são razoáveis. Eu gostei dessa coisa que eles tiveram que fazer aí pros malabares pra deixar tudo igual. E vamos olhar agora as notas do patch aí 20.2 aqui que tá trazendo aí a grande mudança no campo de batalha. E a grande novidade, obviamente, é os javas tuscos, né? A nova tribo que tá chegando aí para campo de batalha. E ela tem uma mecânica própria chamada Gema Sangrenta, que é uma magia de zero humanas que dá mais um mais um alacaleado. Tipo a banana. Eles comentam brevemente aqui que agora você vai poder mudar a sua moeda favorita lá da sua coleção pra funcionar no campo de batalha. E eles já apresentam aqui heróis novos. Primeiro é o Mortavoz Abruha Nyal, que tem um passivo aqui. Vínculo Sanguíneo. Poder heróico passivo. Depois você aprimora a Taverna do Ibobe, receba duas gemas sangrentas. Ok, esse heróico eu acho que ele vai ser um lixo. Eu ainda não mostrei pra vocês os javas tuscos, mas é aquela história. Se é um heróico que força a tribo, ele tem que ser broken. E eu não tô vendo esse cara sendo broken, na minha opinião. Então eu acho que ele vai ser aqueles heróis de forçação de tribo que vão ser bem ruizinhos. Até porque, né, não é exatamente isso, porque é mais do que isso as gemas sangrentas, né. Praticamente você pensa que você aprimora o Bob 5 vezes, sendo que a última vez é pra sexta taverna que tem jogo que você morre antes disso. Às vezes até antes da quinta taverna. Mas no geral a gente tá falando de mais 10, mais 10 em status no jogo todo. E muitos outros heróis que dão status pras suas criaturas dão muito mais do que isso. Pensa no Ragnaros, por exemplo, né. Eu sei que as gemas sangrentes fazem muito mais do que isso. Mas mesmo assim, é isso, né. Tem que ser muito forte esse tipo de herói pra funcionar bem. Valdinho, escolha dois lacais, troque os atributos dele. Esse é o herói Big Bang, esse aí. É muito bom. Eu acho que... Eu não sei dizer que ser tão bom assim. Tem umas jogadas interessantes, você pensa, com ele, meio óbvias assim. Por exemplo, a clássica jogada é você baixar um gato de rua no primeiro turno. E você substitui um gato de rua sua, o status dele, pro homúnculo que tem lá no pop. Insano, né, se você consegue uma play dessa. Muito forte. É um começo absurdamente forte. Muito bom. Mas se você pensa em todas as possibilidades, tem algumas boas. Você fala, tipo, pega aqueles lacais de escudo divino cedo e troca ele por status mais robusto de outros lacaios. Com isso, você consegue ganhar status de forma consistente, né? Tem a Hydra, por exemplo, né? Você quer trocar o status da Hydra, né? Você coloca ela na mesa e já troca. É interessante. Eu acho que é muito bom, né? Simplesmente. É porque tem bichos tipo a própria Hydra, né? Você compra e tem esse cara do lado que isso já é um lacaios que você normalmente não compra e você troca. Então, cada turno você tem uma forma, eu acho que é eficiente de ganhar mais dois, mais dois, pelo menos, né? Eu acho que é justo se afirmar isso se você for desperticiante. O que é difícil. Eu não sei se você é capaz. É por zero moedas, né? Eu acho que vai ser bom. Eu acho que vai ser muito bom. Eu acho que vai ser um top 10 herói isso aqui, viu? Isso vai ser muito, muito bom. Vamos pra Shirela. Escolha um lacaios da Taverna do Bob para adicionar a sua mão. Defina os atributos dele para dois. É, diferente do Voldem que eu vi, umas malandragens, eu não tô vendo exatamente as malandragens na Shirela. Isso aqui praticamente é... Compre um lacaios nerfado por duas moedas de ouro. Não sei se tem alguma pegadinha aqui que você possa pensar em ser malandro. Porque eu não tô vendo. Então é praticamente um herói. E normalmente você só pode usar uma vez por turno, né? Os poderes heróicos. E você vai ganhar uma moeda de ouro por turno, normalmente. Normalmente ainda, né? Porque vai ter turno que às vezes você nem quer comprar lacaios, né? Você só quer evoluir. Então nem sempre você vai ganhar uma moeda de ouro por turno. Então tipo, ele é um Nozdormo. E ganha uma moeda de ouro por turno, mais ou menos. Piorado, né? Na minha opinião. E o Nozdormo eu acho que tá top 20 e tanto hoje em dia. Então eu acho que a Shirela vai ser tipo top 35. Não acho que ela vai ser alguma coisa assim. O Rei Rato vai ser atualizado pra ter Reis Javatuscus, né? E bora eu dar uma olhada aí nas cartas Javatuscus, finalmente. Começando com as de Rank 1 aqui. A Geomante Dursal, Rank 1, 3, 1, Javatuscus. Grande Guerra, uma Jama Sangrenta. Bem sólido. Tem muitos momentos no Rank 1, né? Que você não tem... O que você procura sempre no Rank 1 ainda vai continuar sendo Mulock. A Samaré é Gato de Rua e Elemental Vendido. Se você não tem isso, você tenta buscar status, né? Que tem o Acorde Katum, que é muito bom. Mas a maioria dos bichos morre com 3 de ataque. Eu acho que o único que não morre é a Corte Katum e o Múnculo de Dinário, né? Então é um lacargo que você compra ali. Tem um bom status. Você sabe que boa parte das vezes vai conseguir... Ah, se bem que ela morre também pra Mulock, a Samaré e o Gato de Rua, né? Então, mano, se você comprar ela e você não quer buffar ela normalmente. Você não quer usar a gema dela. Esse é um erro, na minha opinião. Eu acho que 50% menos das vezes você vai ganhar com ela. Ó, você não vai perder com ela. É meio esquisito. É, é ok. É ok. É um tapa-buraco. Ok. Se vem, tipo, chamaré, Murlock, Micromúmia e... Sei lá. Anomalia Atualizadora. Não, melhor. Acho que eu pegaria a Anomalia Atualizadora. É ok. Então, chamaré Murlock, Hiena e Caçador Possa Pétria. E ela, eu pego ela. Ok. Justo. Justo. Tá aí. Então, ela não é de todo ruim, mas não é de todo bom. Banhista de bacon. Rank 1, 2. Quando você vender esse lacar, receba duas gemas sanguinhas. Bom, as criaturas de Rank 1 você quer vender normalmente. Então, é exatamente, acho que é a mesma situação. Eu acho que eu prefiro pegar ele do que ela. Você vai garantir que você vai apanhar duas vezes, entretanto. Você vai tomar um 5 de dano extra. É, não sei se vale a pena ou não. 5 de dano extra por uma gema, eu fui pegar ela. Então, acho que eu só pego ele se realmente aparecem os piores possíveis. Mas eu coloco ele como um dos piores possíveis. Eu acho que eu só pegaria ele se aparecesse, tipo, Micromáquina, Fiandeiro, Chamaré-Mulok, Serviçal, Micromúmi, Chamaré-Mulok. Tá repetido aqui, né? E Dragonete. Que são os lacaios que você é garantido que você vai perder normalmente. Normalmente você vai estar perdendo se você pegar esses daqui, que são os mais fracos. Mas se você vai perder de que forma, então ganha duas gemas logo, né? Mas se tiver alguma coisa robusta, tipo, Caçador, Passapetra, Tenente, eu já pegaria, eu acho, que o Tenente. Que pelo menos você evita esses 5 de dano inicial, que você vai perder... Com isso aqui você vai perder 2 rounds seguidos normalmente. E é legal as gemas, mas você não quer forçar a composição desde o primeiro rank, né? Então, é um pouco esquisito. E é só quando você vende, né? Então, é, é isso. Não gostei muito não. Já... Agora entramos no rank 2. Já valida a estrada. Duas manas, 2x4. Ferenesi recebe uma gema sangrenta. Ahn... No começo do jogo, você quer pegar criaturas sólidas e status é bem ruim pro rank 2 hoje em dia já, né? Os rank 2 estão mais parrudos do que isso. Tem, é... As piorezinhas são os 3x3, né? Você tem criaturas que você quer pegar, tipo, aprisionador, robô-bomba que mata isso de graça. O que eu posso dizer, né? Em defesa desse cara, que a maioria das vezes ele vai ativar o frenesi dele. Que é bom. Mas você vai estar apanhando no começo. O que é ruim. Então eu não gosto muito dele. Vamos pra presa dura. Ahn... Rank 2, 4x3. Javatusco. Depois de uma gema sangrenta for jogada nesse lacaio, receba escudo divino no próximo combate. Esse Javatusco é muito bom. Esse é. É... É esquisito, né? Porque esses primeiros eu não acho muito interessantes assim. Mas o status dele já é muito bom. 4x3 já é muito bom. Olha os status aqui, normalmente, dessas criaturas, né? A média é um 3x3. Então 4x3 é muito bom. Se você consegue colocar escudo divino todo turno, depois que você pegou esse cara, você vai ganhar uma vantagem de jogo absurda. Tipo, tem criaturas de rank 3 com escudo divino que nos compara com aquele cara, né? Tipo, o ciclone eletrizado é um 4x1 escudo divino. E quando você dá uma gema pra esse cara, ele já vira um 5x4 logo em seguida, né? Então... Com escudo divino. Então é muito forte. Esse cara é muito forte. Esse vai ser o early game aqui de javatuscos, com certeza. Muito poderoso. Vamos aqui pro profeta javali do rank 2-3. 3, uma vez por turno. Depois que você jogar um javatusco, receba uma gema segreta. É... ok. É... ok. Tem... No rank 2 é cheio desses 3-3 que não fede nem cheira. Tipo, capitão dos mares. Líder guerreiro Moloque. Toda tribo tem um desses, assim, né? Tipo, de alguma sinergia que você fala... É... ok, né? E... é bom. Acho que ele é bom, velho. Como isso aqui é uma vez por turno só, não é tão poderoso assim. É realmente uma enche-bucha, assim, que vai te auxiliar no mid-game, mas não vai te fazer brilhar muito, não. Ahn... Porque... é meio que isso, né? Você não joga tantos turnos, assim, num campo de batalha, né? Quando você fala em primeira colocação, você joga lá 12 turnos totais, né? Mas até se pegar esse cara, já passou dois turnos também. Então, tipo, quando você fala na primeira colocação, esse cara ficou, em média, umas 10 rodadas na mesa. Que, teoricamente, eles seriam 13-13 aí no total, né? Não... Sei que não é exatamente assim, né? Porque as gemas sangrentes são muito mais do que um buff de mais um mais um. Mesmo assim... Enfim... Ele é igual a esses outros caras aqui de 3-manas. Ajuda um pouco a tribo que você tá pegando no momento. É ok. É um enche-buraco interessante. Vamos agora pros rank 3. Brutamontes Costa Agulha. Primeira gema sangrenta jogada nesse lacaio. A cada turno concede 3 mais 3 a mais. Ok. Aqui começa a ficar muito interessante. Então, no rank 2, eu já achei muito interessante esse presa dura. E no rank 3, já temos esse cara aí que, mano, fala... Eita! Cada gema vai dar mais 4, mais 4 pra esse cara. Isso é muito status. Isso é muito status. Não é cada gema, né? Porque, novamente, é a primeira que você usa em cada turno. Mas, mesmo assim, né? Cada turno ele cresce mais 4, mais 4. E é um rank 3. Isso é incrível! É muito bom. Simplesmente, muito bom. Esse cara, eu acho que vai carregar o mid-game desse Javatuscus. E muito bem. Vai carregar muito, muito bem. Eu acho que essa carta é uma das cartas mais fortes de Javatuscus. Vamos agora pra Javali do Standard. Que, uma, dois, cinco, o rank 3, no final do seu turno, joga em uma gema sangrenta num Javatuscus adjacente. É só uma gema e é ok. É uma maneira de você manter fazendo gema. Não é muito bom. E é bizarro como você tem que usar ela, né? Como ela joga em um só Javatuscus adjacente. Se você deixar ela no meio entre dois, eu imagino que vai ser aleatório o efeito. Então, ou você tem que deixar ela na extrema direita. O que não faz sentido pra uma criatura 2 e 5. Ou você deixar ela na extrema esquerda. E elas tornam o que a gente chama de Bumper, né? Aquela criatura que vai tirar o escudo divino do oponente. E, que isso? Ela serve pra tirar o escudo divino e bufar o cara da sua direita. Que talvez seria isso aqui. Então, beleza, né? Seja na esquerda, depois logo em seguida esse cara. Que é uma forma de gerar a gema interessante. E é interessante que é do Standart e ela começa a batalha. Faz sentido, né? Se você deixar ela na esquerda. É legal isso. Mas essa aqui, a Clama Espinho, que é uma 4-3 Javatuscus, Crit Guerra e Último Suspílio, recebe uma gema sangrenta. Eu achei muito melhor do que essa. Porque ela, por todo turno, vai te dar uma gema sangrenta. Você pode escolher onde você vai bufar, não só adjacente. E você ainda tem uma extra do Crit Guerra. Tem a questão que essa criatura tem que morrer pra você receber. Mas, normalmente, se você coloca ela na esquerda, lá no primeiro, boa parte das vezes ela vai estar morrendo. E além do que, ela é um último suspiro. Que vai saber se usa um barão e gera mais gemas sangrentas. Ainda mais se duplicar ela pra uma dourada. Olha, é viável. É super viável. Então, eu acho que essa daqui vai ser a forma consistente de você gerar a gema no mid-game para Javatuscus. E não isso aqui. Isso aqui eu achei bem medíocre. Bem ruizinho, na verdade. Medíocre não é a palavra certa. É ruizinho mesmo. Temos aqui a Necrolita. Que tem o Crit Guerra. Escolha um lacalhado. Ele rouba todas as gemas sangrentas dos adjacentes. E... Uma 3-3, uma arranca 3-3, 3-3. Ok. É interessante essa carta pra uma sinergia dessa, né? Porque vai ter momentos que você buffou, por exemplo, muito esse Prezadura. Mas sabe lá, Deus, por que ele não cresce tanto assim, né? Porque cada gema só dá mais um mais um. Você tá num late game, assim, ele tá só um 10-10. E você fala, ok, eu quero tirar as gemas desse cara e colocar em outro, né? Então você usa essa mina aqui. Ok. É um enche buraco aí, interessante. Raramente você vai usar ela, mas você vai usar. Entramos pra dupla dinâmica de Rank 4. E é um 5-6 provocar. Depois que uma gema sangrenta for jogada em outro Javatusco, receba mais um mais um. É ok. É uma forma consistente de você ir bufando outros Javatuscos enquanto esse aqui vai crescer, né? Porque se você vai tentar montar uma mesa de Javatusco, você não vai ter como bufar todos com pedras. Todo mundo vai querer, mas a real é que só alguns você pode bufar. Então é interessante, porque você bufa outros enquanto esse vai se bufando automaticamente. Então eu acho que essa é uma carta que vai ser utilizada nas tribos de Javatusco constantemente. Ainda mais porque ela tem provocar. E eu acho que ela é o único Javatusco que tem provocar. E isso é um fator importante pra você não tomar clive, que é um problema. Você tem amálgama ainda pra salvar no Rank 6. Mas é sempre importante você ter provocar. Também tem um Argus também, né? Mas mesmo assim, é uma forma consistente de você melhorar essa mesa, enquanto você está se protegendo outras coisas importantes dessa mesa, né? Então é isso. Eu não acho que ela é incrível, mas vai ser uma carta necessária normalmente. Tem aí o Pauladeiro, o Fúria 200. Depois se Lakaia atacar, receba uma gema sangrenta. E ele tem Fúria 200, né? Então teoricamente ele gera duas gemas sangrentas por turnos. Não gosto muito. Apesar de ele ter esse potencial, não é garantia nenhuma que ele vai bater duas vezes. Sim, quando você comprar ele pela primeira vez no Rank 4. Chegou no Rank 4, comprou ele, provavelmente ele vai gerar duas gemas sangrentas nesse começo do jogo. Mas passando os dois rounds, dificilmente ele vai estar gerando essas duas gemas. Porque tem muita criatura grande no jogo, tem escudo divino, tem poison. Então é meio que isso. Eu não acho que ele é tão interessante assim. No geral ele gera a gema melhor do que isso aqui, né? Então comparando isso com isso, com certeza você quer um Pauladeiro, né? Mas a questão é que quando você está no Rank 4, talvez você quer buscar uma coisa melhor do que uma coisa como isso aqui, né? Então é isso. E você não quer ficar bufando esse cara porque não tem nenhuma sinergia exatamente de ganhar mais status com as gemas. É um pouco esquisito, eu não gosto muito dele. Vamos para Treme Terra, depois... Olha o tamanho do texto, o Hunt Stone está virando Yu-Gi-Oh! finalmente. O que é isso? Nunca vi um texto tão grande? Depois que uma gema sangrenta for jogada nesse Lacaio, conceda mais dois de ataque aos seus Lacaios apenas no próximo combate. Uma 2-6. Não gostei nem um pouco. Essa eu achei uma das piores cartas de Amatus, não sei se estou dormindo em alguma coisa aqui. Mas é só mais dois de ataque. Ela se torna uma 4-6. É um Rank 4, é um status medíocre. Você não ganha vida. A vida é bastante importante. Se fosse mais dois, mais dois. Aí é outra coisa, mas não é dois de ataque. E um detalhe que você pode ir percebendo é que Javatusco só tem status na maioria deles, né? Só teve um que a gente viu até agora que tem Skull Divino, mais ou menos, se você der a gema para ele ainda. Então, mano, achei horrível essa carta. Muito, muito ruim. Vamos agora para o Rank 5. Cavaleiro Costa Agulha. Fúria dos Ventos. Escudo Divino. Prenesi. Receba Escudo Divino. Uau! Essa carta tem status, hein? Uma 4-8 com Escudo Divino. Fúria dos Entes que pode receber outro Escudo Divino. É muito interessante. É uma das cartas principais dessa tribo, na minha opinião. Porque ela é um alvo muito bom para você se buffar. Obviamente, sempre vai ter alvos melhores, talvez, como esse Rank 3 e outros que a gente vai ver futuramente. Mas esse aqui é só a primeira que ele ganha um grande status, né? Então você dá uma gema para esse cara e depois você quer buffar as sobressalentes nele aqui. Ainda mais que eu já vou aproveitar e pontuar aqui que o problema da tribo de Javatusco é a falta de atributos diferentes. Além de... Eles são muito pesados em ganhar atributos e mais nada. Só tem dois Javatusco com Escudo Divino, que é esse. E o outro que você ganha ainda é Escudo Divino se você buffar ele. Que no late game você não vai estar utilizando esse cara, eu acho. Talvez, não sei. Depende de quantas gemas você consegue gerar. Enfim. E isso quer dizer que por mais que você tenha um monte de status, você é muito vulnerável a venenoso. Então, é isso. É meio perigoso. É uma tribo meio frágil, por assim dizer. Mas... E por isso, eu acho que esse cavaleiro com essa agulha vai ser bem importante para fazer o sustain aí do seu late game. Vamos agora para outra rank 5 aqui, que é o Agen. É um 3x6. Depois que você jogar uma gema sangrenta... Depois que uma gema sangrenta for jogada nesse lacaio, conceda mais um, mais um a um lacaio aliado de cada tipo. Então, é interessante essa carta aqui, né? Porque essa não é uma carta boa para a tribo de Javatusco, exatamente. É uma carta de homenagem, né? Que a gente gosta de chamar. É uma carta para quando você estiver montando aquela mesa de várias tribos diferentes, né? E normalmente nessa mesa, o que é meio esquisito, porque eu não gosto muito dessa carta, é que você, além desse cara, você vai precisar de algum porco ali que gera gema para você. Então, você vai precisar do porco que gera gema, esse cara, outras tribos, que normalmente vão ser outras três. E você normalmente vai ter que querer também Presa Luz, Bran, e normalmente um outro espaço e sobra. Eu não sei. Deixa congestionado, sabe? Eu sei que é para cada gema que você joga. Então, você pode debufar muito essas tribos de homenagem. Mas uma Presa Luz parece muito melhor do que isso, no geral. Por causa dessa questão que a Presa Luz sozinha dá mais dois, mais dois para todo mundo e acabou. Esse cara vai precisar de uma ajuda de outra pessoa. Então, sei lá, eu não boto muita fé nesse cara, não. Eu achei ele meio lento. Ele deixa muito coagulado essa mesa. Então, eu não gostei muito dele, não. Chegamos no Agamagam. Agamagam, o grande Javali, um ranking 566 Fera. Não Javatusco. As gemas sangrentas concedem mais um, mais um a mais. Esse é o tipo de carta que mecanicamente me deixa muito confuso, porque só testando para saber. É só ler, Tesde, mas eu não sei. Eu não sei como essa carta vai funcionar. Porque isso vai funcionar a partir das gemas que você ganhar apenas. Porque esse aqui concede mais um, mais um o Lacaio. Mas fica bufado, seus Lacaios. Fica lá, debaixo dos Lacaios. Você vai ficar lá. Olha, você tem 50 gemas nesse Lacaio. Então, quando você abaixa esse cara, o seu Lacaio aqui tem 50 gemas. Vai ganhar mais 50, mais 50. Não vai. É só as gemas novas que concedem. Quando você concede uma gema para o Lacaio, ela ganha mais um, mais um, naquele momento. Se for assim, então o que acontece nesse Lacaio de 50, se eu usar o Necrolita? Eu troco para outro, ele ganha mais 50, mais 50 de status? E se eu fizer isso de novo? Vai ganhar mais 50, mais 50 de status? Tá entendendo o que eu tô falando? É meio confuso, né? É, então, também tô confuso. Então, eu não sei exatamente como é que vai funcionar isso. No geral, eu vou dizer que parece boa essa carta. Eu acho que, independente de como funcionar, só sendo os piores das hipóteses, das piores das hipóteses, das piores das hipóteses, cara, não ser bom na minha cabeça. No caso, tipo, o que foi já bufado não ganha status. E quando você troca de gema de um lugar para o outro, não ganha mais status também. É só as novas que vêm na sua mão e você bufa. Então, aí vai ser muito lixo. Mas, se for, se der para fazer essa brincadeira de ficar fazendo troca e cada troca o cara vai ganhando mais um, mais um, vai ser interessante. Vai dar umas brincadeiras doidas aí. Se for isso, vai ser o Brandos Javatusco, esse Amagam aqui. Vai ser o rank 5 principal que você quer correr atrás dele. E agora, em Tianko, chegou no rank 6, que vai ser aquela, que vai dar o grau, assim, nos Javatusco, né? Chegando no Sharga, que é um 7 e 7. No final do seu turno, joga uma gema sangrenta em todos os lacaios aliados. Então, esse é o Caligus aí dos Javatuscos, né? Dá mais 6, mais 6 para toda a sua mesa, no mínimo. Porque os seus Javatuscos, né? Tem outras sinergias doidas, normalmente. Então, ele tem um status bom. Ele tem um efeito muito poderoso. Esse é o cara que você vai querer quando chegar no rank 6. Tem também, agora, a Capitão Preisa Chata. Depois que você gastar 3 de ouro, receba uma gema sangrenta. E ela é uma 9 e 6, né? Status bem parrudo dela, bem interessante. No geral, o Sharga gera muito mais gema do que essa. A questão que ela, você consegue direcionar onde você quer usar essas gemas. Esse é um ponto. O segundo ponto, que eu posso dizer que é bem interessante, que ela funciona muito bem com piratas. Ela é interessante para piratas. Porque piratas gera ouro, que é a beleza. Então, talvez seja um buffzinho aí para os piratas. Que não estão muito bons, né? Mas o problema do Capitão Rogar, normalmente, é que você não tem muitos piratas que crescem na sua mesa, né? E a Capitã Preisa Chata vai ser uma criatura que vai te ajudar seus lacaios crescerem de forma eficiente junto com o Capitão Rogar, né? Então, vai ser um casal lindo. O Capitão Preisa Chata e o Capitão Rogar. O único problema nessa brincadeira é que vai ser mais a APM envolvida. Porque além dos piratas que tem que comprar e vender o tempo inteiro, você vai ganhar as gemas sangrentas que você tem que usar o tempo inteiro. Então, vai ser uma coisa bem doida. Se você estava ruim antes, vai piorar e vai ficar muito bom. E esses são os Javatus que a gente ganhou. Meu consenso geral, eles vão ser bonzinhos, vão ser razoáveis. Eu não acho que eles vão quebrar. Eu não acho que eles vão estar insanos. Eu não acho que eles vão estar ruim. Eles parecem, por enquanto, uns elementais um pouco melhorados na situação atual dos elementais, que está relativamente bem ruim. Eu acho que quanto maior o rank, os Javatuscos piores vão ser. E quanto menor o rank, os Javatuscos mais fortes eles vão ser. Eu posso engolir essas palavras, porque tem bastante sinergia rolando aqui nesses Javatuscos. Dá pra fazer umas coisas muito doidas com eles. Mas, a princípio que eu vejo é que os Javatuscos tem um problema sério de... Eles só são multi-status grandes e mais nada. E isso deixa você muito vulnerável a amalgamas com poison, que todo mundo usa normalmente. E a amalgama está sempre aí. Então, é meio que isso. Mas ele parece ser relativamente consistente do rank 2 pra cima. E isso me deixa feliz e puta ao mesmo tempo. Porque parece, né? Vamos jogar pra ver primeiro que está relativamente equilibrado. Mas, todas as outras tribos estão totalmente desequilibradas. E eu falo isso já há 3 meses. E a Blizzard não mexe no campo de batalha. Não sei o que acontece. Porque ela tem muito medo de mexer nas coisas. Quer deixar do jeito que está. E deixa igual, e deixa igual, e deixa igual. E isso me incomoda demais. Porque eles não mudam. Já falei muitas vezes que o Moloque está injogável praticamente. Você tem que dar um hi-hole fudido pra jogar. Max não tem late game. Só é bom com aquele mid game medíocre. Que você tem que usar junto com o desviatron, né? O Cobotinha. Feras está muito ruim de jogar também. Só tem algumas composições de late game. Que você tem que usar a mamba. Que te dá um sustento medíocre. Mas depois você tem que correr pro Goldrim. Elementais são um lixo. Hoje em dia tem o Ciclone que é muito bom. Que é o único mid game bom de Elemental. O resto é muito fraco. E aí só com o hi-hole muito grande do late game. Pro Elemental rodar bem. Mas o early game e o mid game de Elemental estão um lixo total. O mesmo pra dragões. O early game e o mid game de dragões estão ridículos de fraco. Mas o late game de dragão é o melhor do jogo. Disparado há muito tempo já no Battlegrounds. Então, tipo, está todo nesse desequilíbrio há muito tempo. Eles têm medo de mexer nessas coisas. Pirata também, né? Está um lixo no geral. E só tem aquele late game que pode dar muito bom pra você. Mas extremamente vulnerável também. Enfim. Está desequilibrado pra caramba as raças. O que estão de começo, meio e fim. Está a mesma coisa por muito tempo. Obviamente, se colocar javatusco vai mudar muita coisa. Vai mudar muitas experiências. Mas por que não mexer nessas outras tribos, caramba? Mexe nas outras tribos? Pelo amor de Deus, velho. A gente está com essa coisa aqui de hiena, rato e não sei o que pra cera já há 10 mil anos, velho. Olha, velho. A Blizzard falou que agora, a partir desse grande mudança aqui, eles estão com uma equipe maior no Metalgrounds. E vai ter mais mudança. Vamos ver. Vamos ver, né? Mas, putz, está demorando pra ver essas mudanças aí, hein, velho. Mas beleza. Javatuscos chegaram. Vai mudar bastante coisa e eu vou jogar Metalgrounds com certeza. Outra coisa interessante que mudou é que eles comentaram que por enquanto não tem plano de criar sinergias ao redor de javatusco como em outros modos. Mas vão adicionar a tag javatuscos a vários lacaios que deveriam ser javatuscos para manter a coesão entre diversos modos de jogo. Então ele está mostrando todos os lacaios que vão ter a tag de javatusco. E apesar de ele estar falando que, olha, não tem plano de criar sinergias e só ter a coisa assim, ok? Porque temos, hoje em dia, cartas que são direcionadas para tribos diferenciadas, né? Um exemplo mais simples. Hoje em dia temos o Nesoth, que ressuscita uma criatura de cada tribo diferente, né? Então você pode agora reviver um javatusco. Hã? Interessante, certo? E é isso, né? Eles mudaram... Teve atualização no duelos. Nerfaram essa cara que todo mundo estava falando que estava ridícula de forte. Chegou o Ragnar, o Senhor do Fogo, versão diamante. Hã? Que pra você ganhar eles tem que ter todas as lendárias do clássico. Nice! Vou usar. Caguei. Eles adicionaram também agora uma nova conquista de progressão. Hã? Que vai ser o Freguesa Taverna. Que vai contar praticamente os níveis ganhos da trilha de recompensa em toda a história da sua conta. E você vai ganhando, pelo jeito, umas skins daoraças aí de seus heróis. Com uma armadura super over the top em estilo WoW, né? As armaduras de T2. Tem aqui do... Acho que essa é a armadura de T2 de Paladino. Eu não lembro direito essas coisas. Mas são armaduras que apareceram no WoW e é bem da hora isso aí. E aqui eles comentam sobre o deck de batalha. Sobre o livro do herói do Trau, que vai estar disponível dia 25 de maio. Very nice. E um monte de correção de bug aí. Demorou? Já é? Então já arrastei demais esse vídeo. Vamos ficando por aqui. Um abração pra vocês todos. E até mais! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho